Fundo imobiliário pagando 1,34% de dividend yield. É uma boa? Vamos ver os números? Fica nesse vídeo pra você saber o perigo que é escolher um fundo imobiliário baseado simplesmente em números. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu tô aqui no gráfico do fundo imobiliário de Macaé, o XP-CM11. Vamos dar uma olhadinha nos números desse fundo lá no site do Funds Explorer. Então eu tô aqui no site que eu costumo fazer todos os meus estudos. E você pega esse fundo, você olha a liquidez diária dele muito boa, o rendimento muito bom, preço baratinho, dividend yield de 1,34%. Você vem aqui pro PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Ele tá no preço justo, até um pouquinho abaixo do valor patrimonial dele. Então os números são ótimos, beleza? Vou comprar. Aí que tá o cuidado, eu quero deixar um alerta que é o seguinte. Se você comprar sem olhar a qualidade do fundo, sem ler o que o fundo faz, você pode se dar mal. Por isso que eu recomendo assistir o vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é o checklist do FII. Que eu coloco cinco passos pra poder escolher um bom fundo imobiliário. Esse fundo aqui do Macaé, não tô aqui pra falar que é um fundo bom ou ruim. A questão é o seguinte, se você ler o fundo, você vai saber que ele é um fundo mono imóvel na cidade de Macaé, que estava locado pra Petrobras, e a Petrobras decidiu desocupar esse fundo. E ele é mono imóvel, mono inquilino. Então você adivinha o que aconteceu? O fundo vai ficar vazio. O cara que já sabe disso e investe sabendo, beleza, ele pode até ter pego algumas boas compras agora na crise e ganhar com um ganho de capital, enfim, o cara sabe o que tá fazendo. O problema é o cara que comprou sem saber dessas características, olhando só esses números que eu mostrei aqui. Vamos voltar lá no gráfico pra vocês verem o que aconteceu. Olhando aqui no curto prazo, normal, né? Olhando o gráfico mais a longo prazo, repara o seguinte, aqui a Petrobras anunciou a saída do fundo. Olha o que aconteceu com ele, ele caiu de R$86,00, veio aqui no fundo, coisa de um dia, dois dias e 42, mais de 50%. Imagina a pessoa que comprou olhando só o dividend yield e colocou mais do que podia, mais do que deveria, de uma vez só no fundo, porque cresceu o olho, foi ganancioso ao achar o dividendo de 1.34. Então fica um alerta pra quando for fazer investimento, olha o fundo como um todo, não fica ganancioso por números. Quando tá muito acima esses números, principalmente o dividendo, dá uma olhada que pode ter alguma pegadinha, beleza? Isso não é recomendação pra você sair vendendo esse fundo, nem comprando, é mais um alerta pra você saber o que tá fazendo. Então vou ficando por aqui, se gostou, deixa o like no vídeo que isso ajuda demais o canal, e se não for inscrito, inscreve pra poder não perder conteúdo, tá ok? Valeu!